Bem, voltamos com mais um boletim do Garopaba SC Notícias. Olha aí a maré como está subindo neste momento. Agora faltam 15 minutos para meio dia e a maré subindo e subindo bastante aqui em Garopaba. Hoje pela manhã a gente mostrou imagens aqui caminhando tranquilamente na areia, né? Tinha faixa de areia aqui, mas neste momento a maré realmente subiu e bastante aí. O vento neste momento está tranquilo, 21 km horários neste momento. A maré está um pouco agitada e vocês conseguem ver já algumas marolas, né? Como a gente chama aí. Olha aí, mostrar aqui o outro lado, né? Não tem mais faixa de areia neste momento aqui em Garopaba. A gente volta daqui a pouco com mais imagens para vocês.